Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E neste conteúdo nós vamos bater um papo maroto sobre uma profecia vai nevar. Rapaz, tá um frio lascado aqui, hein? E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar neste conteúdo. Então já tá ligado, né? Vai vendo! Pois bem, pois bem, pois bem. Eu quero agradecer do fundo do meu coração o carinho e a atenção de todos os inscritos que já estão com o like maroto fixado no início do vídeo e também todos aqueles que me acompanham nas minhas redes sociais, grupos do WhatsApp e do Telegram para receber todas as notificações. E quero mandar um aviso também a todos que não me acompanham nas redes sociais mas que querem acompanhar sempre o trabalho do canal André Carpano. Para receber todas as notificações, badala o sino aí, meu filho! Porque o negócio tá brabo aí. O YouTube falou que poucas pessoas têm o sininho badalado para receber todas as notificações. Beleza? Começando mais um vídeo da Labareda Sobrenatural Eu quero trazer para vocês aqui uma profecia que saiu lá no canal Adoradores na Neste. Bom, pelo menos a primeira vez que eu vi foi lá. Não sei se saiu mais em algum outro lugar e eu achei importante comentar esse assunto e mostrar aqui também. Realmente! E ela consiste no quê? Na atual condição que nós estamos passando, né? Porque pelo menos o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui rapaz, tá um frio medonho aqui em São Paulo está 11 graus e agora que eu tô gravando são 8h21 da manhã então imagina mais tarde como que vai estar o negócio tá tenebroso, hein? E todos os créditos, lógico, aos meus brothers aí do canal Adoradores na Nete. Mas voltando aqui para a Labareda De acordo com informações dos telejornais um fenômeno que só aconteceu duas vezes aqui em São Paulo que seria no ano de 2000 aliás, de 1920 e 1964 novamente pode acontecer que seria até nevar aqui em São Paulo Será que tá frio? Pense, rapaz! Misericórdia, Jesus Nazareno! Lá em Carambá, no Sul está já marcando um grau, viu? Parece que foi terça-feira ou quarta que marcou um grau de temperatura então o negócio tá louco lá também Mas voltando aqui para a questão da profecia Segundo o canal uma irmã por nome de Noelia no ano de 2019 fez uma profecia apesar de que a profecia parece que é em espanhol não sei se é espanhol ou castelhano tem um tradutor em cima e o conteúdo da mesma fala de uma variação no tempo e uma oscilação alguns lugares frios e alguns lugares quentes até demais E peraí, antes de eu mostrar a profecia tem três pontos que eu quero avisar vocês dando um spoiler para vocês prestarem bem atenção Primeiro, segundo a profecia o frio significa o coração do homem porque ultimamente o amor de muitos tá se esfriando mesmo Segundo, alguns lugares vão ter um calor de até 50 graus Pense no calor, rapaz dá pra fritar um ovo na rua E terceiro que durante o que vai acontecer não é para orar pelos magstar da música gospel mas sim atender as viúvas e os necessitados que vão passar por maus bocados durante esse episódio Bom, então agora para que não fique somente em minhas palavras confira esta labareda Vou levar o clima ao mais extremo O frio ao mais frio e o quente ao mais quente Vou alterar os termômenos ao redor do mundo diz o Senhor Vejo gente que se congela nas ruas gente que se queima a pele nas ruas por causa do sol Porque diz o Senhor da mesma forma os brancos serão mais brancos e os negros serão mais negros e os loiros vão desaparecendo O mesmo vai refletir o clima diz o Senhor porque a terra reflete o que acontece na alma humana o que acontece na alma humana diz o Senhor o mesmo e tudo o mesmo acontecimento diz o Senhor que o que acontece no homem e o que passa ao animal diz o Senhor e passa ao homem reflete na terra diz o Senhor que o clima leve vai desaparecer pouco a pouco e as pessoas vão querer se mudar dos extremos dos polos para ir buscar mudar para hoje outro lugar para sair do frio extremo vão estar cabalmente na neve na casa e vai avançar sobre as casas da neve e o Senhor diz que o homem vai tentar dar paliativo com artefatos elétricos com invenções de homens acaba mais vejo também que vai fazer tanto frio que nem as estufas vão resistir ao frio e elas se vão romper diz o Senhor porque diz o Senhor esse fio estrela esse gelo que vai cair diz o Senhor representa o coração do homem que está se voltando cada vez mais mal o coração daqueles que não me escolhem e cada vez se esfriam mais diz o Senhor e o mesmo vai passar acontecer com o clima da terra diz o Senhor quando vocês verem esse frio polar que congela o sangue das pessoas e quebram os ossos vocês vão se lembrar dos corações que estão se esfriando cada vez mais até se voltar transformar como um cubo de gelo dentro da pessoa que está se convertendo assim frio não me conhecendo diz o Senhor orem para que meus anjos rompam com o martelo esses corações de gelo que não me conhecem e eu vejo o cabelo das pessoas se congelam instantaneamente ao sair fora de casa o Senhor me mostra que por causa do frio polar que vai vir e se tornar cada vez mais extremo na terra até os dedos das mãos vão ficar azuis e vão se congelar e vão morrer o Senhor me mostra os hospitais cheios de gente afetada por esse tipo de frio temperaturas de menos 50 graus diz o Senhor vai ser mais comuns em vários lugares da terra e eu estou mostrando diz o Senhor estou mostrando diz o Senhor e é isso é só o começo diz o Senhor e agora o Senhor me mostra a areia num deserto e o solo queima e a mesma coisa vai acontecer com o calor temperaturas de 50 graus não vão ser suficientes diz o Senhor e o organismo do corpo humano vai ir secando por dentro diz o Senhor pelo calor que eu vou levantar mas diz o Senhor muitas pessoas mesmo sabendo da minha existência diz o Senhor preferem o mal buscam escuridão almejam conhecer as coisas ocultas do inimigo diz o Senhor e a minha mão deu muita oportunidade diz o Senhor não querem se arrepender gostam do prazer carnal diz o Senhor por isso eu tenho que levantar esse fogo diz o Senhor por isso a temperatura vai se elevar mais e mais diz o Senhor porque o que acontece no seu espiritual diz o Senhor é uma consequência do que fazem no material no físico e o Senhor me insiste que ele está subindo o termômetro com a sua própria mão e é ele que sobe essa temperatura da terra em graus extremos nunca conhecido antes é o juízo de Deus assim que diz o Senhor não percam seu tempo intercedendo por essas pessoas blasfemas diz o Senhor que sabendo que eu existo ainda assim não escolhem a mim escolhem a serpente antiga clamem pelas almas diz o Senhor que estão abertas para me receber clamem diz o Senhor porque o tempo está terminando e vem a última colheita das almas e são poucas diz o Senhor são poucas porque ficaram são poucos tempos antes que venham o as coisas mundiais e eu escuto a palavra tribulação que a que ele colhegrada cheira e o o o diz o Senhor para que a igreja seja digna de escapar da tribulação que vem a tribulação do princípio das dores porque certamente vão ter que sofrer perseguição diz o Senhor tem muitas perseguições para os meus servos os cientistas vão se perguntar o que está acontecendo com o mundo diz o Senhor como diz o Senhor vão se perguntar como pode ser que essa temperatura está subindo assim aos extremos e descendo como nunca foi visto diz o Senhor eles vão pensar vão buscar resposta na ciência mas os meus filhos vão conhecer e saber que estou fazendo diz o Senhor entretanto não se preocupem com estes acontecimentos vocês que são os meus aproveitem o tempo porque os dias são maus diz o Senhor e vão se tornar mais e mais maus diz o Senhor mais difícil de resistir diz o Senhor portanto diz o Senhor simplesmente falem clamem pelo meu nome nas ruas diz o Senhor tragam as almas perdidas os pobres vão aos humildes diz o Senhor por aqueles que estão quebrantados diz o Senhor que precisam ser curados curados de coração orem diz o Senhor pelos que estão não orem pelos que estão nas elites por isso que estão no grupo de poder diz o Senhor porque eles servem diligentemente a outros deuses eles estão em grupos ocultos diz o Senhor e sabem com certeza o que fazem e muitos vão afirmado a meu espírito e não percam tempo orando por famosos diz o Senhor os cantores que são estrelas diz o Senhor não percam tempo orando por aqueles diz o Senhor pelos quais meu espírito não espírito não inspiram para que eles orem para que eles cantam vão aos humildes diz o pai vão aqueles que necessitam de águas e aqueles que querem da minha palavra verdadeira diz o Senhor que caminham repartindo as bíblias diz o Senhor vão aos hospitais e ao Senhor visitem as viúvas as velhinhas as idosas diz o Senhor que estão desconsoladas e solitárias e pobres aquelas que os governos as deixam cada mais cada vez mais sozinhas na solidão diz o Senhor orem pelos ninhos pelas crianças nos hospitais levando palavras de ânimo de consolo de motivação diz o Senhor vá aqueles cujas portas dos corações se encontram abertas para mim diz o Senhor vão em busca de almas que realmente queiram arrependimento diz o Senhor não vão aquelas aos altivos orgulhosos que não estão dispostos a trabalhar suas mentes não percam tempo o tempo já está terminando diz o Senhor o tempo está terminando diz o Senhor mas e aí galera o que que vocês acharam desta profecia vocês concordam com ela vocês acreditam que realmente ela é agora para 2020 ou será que é para um futuro não tão distante ou até distante deixa sua opinião nos comentários é importante nós debatermos este assunto quero novamente agradecer imensamente o carinho e a atenção de todos que me acompanharam até aqui peço perdão pelo fato de que ontem não teve vídeos mas de vez em quando a gente tem que dar uma descansada fica de olho no canal porque a qualquer momento posso estar de novo com mais uma daquelas e eu fui Rui